Olá, bom dia, boa manhã. Estamos aqui em frente ao 14º Batalhão da Polícia Militar em Primavera do Leste para saber tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Apenas quatro boletins registrados, ou seja, as nossas últimas 24 horas foram consideradas muito tranquilas aqui em nossa cidade. Mas, antes, estamos aqui em nome da Panevita Bagueteria, a Primapec Telecom, Cometa Peças Agrícolas, Empório Grils Marmitaria, Sonata Musical, Apro Soja Mato Grosso, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix Speed Racing e também Office Informática. As últimas 24 horas, nós tivemos aí alguns fatos que chamaram a atenção da nossa equipe de reportagem. Quando, gente, olha, três infratores da lei acabaram chegando em uma residência localizada no bairro Jardim Riva. Segundo informações que constam no boletim de ocorrências, uma senhora saía de sua residência quando acabou sendo abordada por estes três. Os jovens aí, os infratores, segundo ela, adentraram dentro da residência e levaram alguns pertences dela, como notebooks, celulares e outros itens de valores. Ainda para a fuga, utilizaram de uma bicicleta da vítima também, tá? Ainda o que diz no boletim de ocorrências é que a arma, gente, ela acabou notando que seria uma arma de brinquedo, ok? Uma outra situação no bairro Novo Horizonte, pai e filho bebendo em um bar. Ao chegarem em casa, o filho foi deitar para descansar e o pai pegou uma faca para tentar matá-lo. Tendo em vista a mãe e esposa do acusado, chamou uma viatura da Polícia Militar e o mesmo chegou a ser conduzido à delegacia, né? Estes fatos aí aconteceram ainda nestas últimas 24 horas aqui na cidade de Primavera do Leste, ok? E que a cidade permaneça bastante tranquila. Estas foram as últimas 24 horas em nossa cidade. A você que está acompanhando a nossa programação, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, nós temos o jornal UP News, primeira edição, com muitas notícias e informações. E aí, você está se cuidando? Pois é, não saia de casa, evite sair de casa, lave bem as suas mãos, vamos ajudar aí no controle com o coronavírus. Imagens é dela, Andréia Auler. Voltamos à nossa redação.